Eu me chamo Cindy, trabalho na herdade do fecho de meio há cerca de um ano e estou aqui para falar um pouco sobre o púrpito que vendemos nesta altura, o Natal. É um peru que até aos 45 dias come vianda, que é uma mistura de amaldas e ortigas fervidas e depois desse período começa a pastorear no montado da nossa herdade em cerca de 60 hectares. Eles andam livremente e alimentam-se o que a natureza lhes dá. Nesta altura é quando abatemos, quando eles têm cerca de 8 meses, 4 dias antes do Natal, vendemos cerca de 400-500 púrpitos. Nós só produzimos por preto, que é o característico do alentejo, ele se associa mais ao alentejo e é um peru que tem algumas diferenças no branco. Por exemplo, a carne é mais escura, é mais suculenta, mais saborosa, tem menos gordura, intermuscular e essas são as principais características de um para o outro. Este peru que aconselhamos é mergulhado numa salmoura 24 horas antes, com água, limão, cascas de limão, cascas de laranja e louro. Depois das 24 horas, deixá-lo secar e meter no forno, 3 horas a 180 graus, mais ou menos. Porque nós vendemos no Natal, depois da misturação, leva um corte por trás do pescoço para se poder fazer o recheio, para quem assim o quiser. Porquê? Porque há muitos que são abertos e são embiscerados com uma abertura no peito e depois quando se faz o recheio e este terá de se cozer e fica um peru um pouco desajeitado, digamos assim, na parte do peito. E assim este corte, como o peru normalmente serve-se, como está aqui, é introduzido o recheio, é cozido cá por trás e fica um peru normal, como se não tivesse tido meselas limas. E aí